Ei, eu sei que Deus não te trouxe aqui por acaso, por isso eu convido você a não passar esse vídeo, não pula. Deus tem algo muito precioso e especial para a sua vida hoje. Meu anjo, tem um tempo para Deus, talvez o seu dia foi muito corrido. Profeta, o dia foi muito corrido hoje, estou cansada, estou exausta, mas meu anjo, se você tiver um tempo para Deus, o Senhor vai renovar as suas forças, viu? Vai renovar as suas forças, tá bom? Então só fica aqui. O que Deus tem para a sua vida hoje é muito precioso e muito especial. Que bênção ver você aqui. Olha só, mais uma vez, né? Olha, você não tem noção da alegria que me dá quando eu vejo um comentário seu, quando eu leio um comentário seu? Meu anjo, o Senhor nos uniu em fé e oração, viu? Deus nos uniu em fé e oração para que juntos venhamos servi-lo. Sim, juntos venhamos servir a Deus aqui. Você está servindo a Deus aqui. Você está orando, você tem falado com Deus, você tem louvado a Ele, né? Você tem reverenciado o poder supremo do Senhor. Isso é maravilhoso, meu anjo. É por essa razão que Deus tem livrado você e seus familiares de muitos perigos, de muitos males. Porque na tua casa, na tua família, há alguém que ora. Porque na tua casa, na tua família, há alguém que busca o Senhor, alguém que busca a Deus. E isso, meu anjo, é uma bênção. Ter alguém escolhido pelo Senhor para que sejam as colunas que sustentam a casa. Você é a coluna, você é o pilar. E principalmente a coluna espiritual. Posso te pedir uma coisa? Não para de orar. Nunca. Não para de orar. Porque quando você parar de orar, quando você disser assim, espero que nunca aconteça. Ah, isso não funciona, isso eu não quero, isso não é para mim. O inimigo vem e vai atacar de uma forma violenta. Não, e não é isso que a gente quer. Não para de orar. Se orando muitas vezes, imagina só. Se orando muitas vezes, nós já temos as nossas batalhas espirituais, imagina não orando. Imagina deixando as coisas a Deus dará ou achando que temos todo o poder. Ah, meu anjo, o que seria de nós sem a presença gloriosa do Senhor? O que seria de nós se não orássemos? Olha, talvez, nem vivo nós estaríamos. Olha, eu se não tivesse Jesus me protegendo na minha vida, meu anjo, é certo, é certo. Eu se eu não tivesse Deus me protegendo na minha vida, protegendo a minha pessoa, eu não estava mais aqui. E você também. Veja como isso, meu anjo, é muito sério. Veja como é sério demais. Ei, escuta o teu profeta aqui, não passa o vídeo. Não pula. Eu preciso te entregar o recado de Deus. Imagina se Deus não tivesse na tua vida o que você seria. Aonde você estaria agora? Estaria perdido se, na verdade, nesse mundo aqui você estivesse. Eu, se eu não tivesse a mão de Deus me protegendo, meu anjo, eu já teria... Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, quantos perigos a gente passa, por quantos quase acidentes você passou, por quantos vales perigosos você passou, quantos inúmeros? Não foi? Foi assim comigo, é assim com você, é assim com todos nós. Meu anjo, se não tivesse Deus na nossa vida, nós não estaríamos vivos mais. Não estaríamos mais. Mas graças a Deus, viu? Graças a Deus. Nós não recuamos, aceitamos o chamado de Deus. Batemos no peito, dizemos, não, eu quero. Eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero ter vida com Deus, eu quero ser... Eu já sou um ser espiritual, mas eu quero considerar, levar isso a sério. Eu não quero ser só mais um na multidão. Eu quero ser uma vida abençoada. Meu anjo, de quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantos? Inúmeros. Inúmeros. Inúmeros livramentos. Sabe aqueles quase, nossa, quase foi, quase não deu certo. Quase não saiu da sala de recuperação, quase. Isso quase não foi uma coincidência, foi Deus. Veja como isso é poderoso demais. Olha. Nós só temos a agradecer. Veja você. Apesar das nossas limitações, né? Nós só temos a agradecer, meu anjo. De quantas coisas ruins Deus nos livrou. Quantas pessoas más o Senhor afastou da nossa vida, do nosso caminho, da nossa direção. Inúmeras. De quantos lugares o Senhor enviou um anjo nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Inúmeros. E hoje nós estamos aqui. Fomos os seus escolhidos para orar, para falar com Ele, para ter os nossos encontros e devocionais. Meu anjo, é difícil, mas não é impossível. É difícil, né? Mas não é impossível. Há um versículo muito poderoso que a gente fala sempre, né? É o versículo da Sagrada Escritura. Deus fala assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. O autor disse, tudo nós podemos em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Porque Ele nos fortalece. Se não é Deus para nos fortalecer, meu anjo, se não é Deus para nos dar força. Eu recebi uma mensagem hoje, na verdade, a minha equipe recebeu aqui e passou para mim, de uma filha, de uma membro aqui do nosso canal, de uma seguidora, uma pessoa que me acompanha, né? Provavelmente todos os dias. Ela disse, profeta, a minha mãe, ela te acompanha todos os dias. Todos os dias. Mas, profeta, ela pensa, né? Na mente dela, na cabeça dela, que está falando com você. Que você está falando com ela. Diz que não é. Diz que você não está falando com ela, não. Diz que a palavra não é para ela e que é só uma oração. Meu anjo, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou dizer que eu não estou falando com você? Que Deus não está falando com você? Como é que eu vou ignorar isso? Como é que eu vou dizer assim, minha irmã, é tudo mentira, não é para você, não, viu? Nunca foi. É só uma oração. Mas eu não estou falando com você. Como é que eu vou falar isso, meu anjo? Você está entendendo? Se tudo que a gente fala aqui, nós conversamos. Há um diálogo espiritual, né? Talvez não físico, né? Talvez você não fica falando comigo, mas há um diálogo espiritual. Eu falo com você, sim. Como não? Como é que eu vou dizer? Não, é só uma oração. Não falo com você, não é para você, é para outra pessoa. É tudo um erro, um engano. Como é que vai ser um engano? Ora, como é que vai ser um erro? Eu vejo você comentar aqui, eu vejo você falar, eu vejo você dialogar, né? Colocar os seus pedidos de orações, interagir aqui com as minhas orações, responder aqui aquilo que eu estou dizendo. Diga, meu anjo, fale isso, fale aquilo. Você escreve, você fala. Isso é o que, então? Você está entendendo? Não é só uma pessoa que fala, não é só eu que falo. Você está entendendo, meu anjo? Somos nós. Isso é uma corrente. Eu não falo sozinho. Eu não falo para as paredes. Como é que eu vou falar para as paredes? Como é que eu vou falar sozinho? Como é que eu não vou falar com ninguém? Não, mas não é. Ele não fala comigo, não. Não, já me disseram que eu sou louco, eu falando. Eu respondendo ele. Meu anjo, é para quem sente? Você sente? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você sente? Se você sente, meu anjo, é para quem? Para o fulano que não está na oração? Para a pessoa que não ora? Não. Ora. Se você sente no seu coração, Deus falar com você em todas as orações, é porque é para você. Eu não posso ignorar a voz de Deus, não. Eu não posso dizer assim, não, não é para ela, não, viu, minha irmã. Ela estava certa, ou você está certa, não é para ela, não falo com ela. Não. Eu falo com você, sim. Ora. Vou falar com quem? Para quem? Eu falo para quem me responde, eu falo para quem dialoga, eu falo para quem escuta a palavra de Deus, eu falo para quem recebe a unção e o poder. É para essas pessoas que eu falo. Agora, para quem nunca vem no vídeo só criticar, para quem nunca vem, quando vem, só critica. Ouve palavras só para... Aqui tem também, tem críticas. Você acha que a gente não recebe críticas? Claro que a gente recebe. Mas você acha que eu me importo com elas? Nenhuma. Eu não me importo com as críticas, meu anjo. Pode falar mal como quiser, quando quiser, é a quantidade que quiser. Eu não sou. Esse é o problema das pessoas, quando elas ouvem alguém falar mal, ai, me machucou, me doeu, eu estou ferida, machucada, ai, meu Deus, eu estou muito triste, vou chorar, não, vou sair de casa. Não, não é assim, meu anjo, não é. Você sabe o seu verdadeiro valor. Você sabe quem realmente você é e Deus sabe quem você é. Então, te posiciona. Deixa o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam. Não, não importa. Você se importa? Olha, se você se importar, desculpa, se você se importar, você vai viver angustiada, triste, amargurada. Você vai viver frustrada. Se eu me importo com todas as coisas demais que as pessoas falam de mim, eu serei um eterno frustrado na vida. E eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a palavra de Deus diz que eu sou, o que o meu Senhor, o que o meu Deus diz que eu sou, eu sou. E eu sou mais do que vencedor. Eu posso, na verdade, não estar vencendo agora, não estar ganhando agora, mas eu vou virar esse jogo, eu vou virar essa página, eu vou virar essa história. Porque eu estou sendo guiado por Deus, meu anjo. Meu anjo, você está sendo guiada por Deus. E os caminhos de Deus, muitas vezes, são difíceis. Você está subindo na vida, meu anjo. Escuta o teu profeta falar aqui. Não sai desse vídeo. Curta já, compartilha. Te inscreva aqui no canal, clica no sininho, na palavra todas. Faz isso. Te inscreva no canal. Clica no sininho, na palavra todas. Faz isso. Não deixe para depois. Você está subindo na vida. E você sabe o que significa subir na vida? É cansar, muitas vezes. É ficar exausto, exausta. Você está subindo na vida, meu anjo. Ei, ei. Oi. Oi. Alô. Tem alguém aí? Tem, né? Tem. Eu sei, eu sei, eu sei. Você está subindo na vida, meu anjo. Deixe que falem. Deixe que digam. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Deixa, 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 deixa. O que Deus diz que você é? Mais que vencedora. O que Deus diz que você é? O que Deus diz que você é? O que Deus diz que você é? vitoriosa, vitoriosa, vitorioso. O que Deus diz que você será muito, muito abençoado. A bênção de Deus vai transbordar, vai transbordar tanto, mas tanto na sua vida, que você terá condições de ajudar outras pessoas. A bênção de Deus vai ser transbordante na sua vida, e você terá condições de ajudar outras pessoas. Eu creio nisso. Você crê? Você crê? Você crê, meu anjo? Não duvida dessa palavra. Tudo vai dar certo pra você. Só precisa continuar confiando em Deus. Se está difícil, se você sente vontade de chorar, chora. Mas não larga a tua cruz. Não abandona, não. Está pesado demais. O fardo está muito pesado. O profeta está pesado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ah, meu anjo, se tudo está complicado na sua vida, calma. Nem tudo está perdido. Há uma solução, há uma luz. Há uma luz no fim do túnel, meu anjo. Então diga, há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel. Sim, há uma luz no fim do túnel. Nem tudo está perdido. O Senhor está cuidando de tudo, guiando os seus passos. Vai dar tudo certo. Quem guia você é a luz divina de Deus, que é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que é a palavra de Deus. E com Deus nós podemos, com Deus nós vencemos e venceremos todas as coisas. Amém? Posso te pedir uma coisa. Já compartilhou esse vídeo? Se você não compartilhou, compartilhe agora. Se você não curtiu, curta. Se você gostaria de participar das orações. Você que ainda não participa. O profeta já participa. Amém? Você que ainda não participa. Você gostaria de orar todos os dias comigo? Meu anjo, todas as noites o teu profeta está aqui. Oito horas da noite, sempre ao vivo aqui no YouTube. A live vai rodando até meia-noite. Sempre ao vivo no YouTube. A partir das oito da noite. Aliás, a partir não. Oito horas. 21 horas aqui no Facebook. Nove horas da noite. Amém? Meia-noite. 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 Né? Então, fora comigo. Será uma honra, um prazer, um privilégio receber você aqui. Faça parte do nosso ministério. Eu te convido. Você é uma santa alma, uma alma preciosa. Nas mãos de Deus. Você é um anjo de luz. Você é uma riqueza. Você é uma riqueza, viu? Você é uma joia preciosa. Dentro de você, princesa de Deus, príncipe do Senhor, há um tesouro maravilhoso escondido aí. Viu? Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Eu vou orar agora. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui na sua presença, nesse momento maravilhoso, santo, de muita devoção e fé e espiritualidade. Pai, aqui estamos diante do Senhor e te pedimos que as tuas bênçãos venham e nos alcancem. O Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te bendigo e te agradeço. Eu oro por todos que recebem aqui esta oração, recebem esta graça. Eu te abençoo, meu anjo, nesse instante. Receba. Receba a unção de Deus, a unção para prosperar, a unção para se levantar. Receba o poder para se reerguer, não importa qual seja a situação. Pai, eu quero orar aqui e te apresento todas essas mãos que aqui lançaram uma semente da prosperidade, todas as mãos, os desinícios e ofertantes. Entenda essas mãos assim. Pai, essas mãos que trabalham, essas mãos que produzem, essas mãos que multiplicam. Pai, eu abençoo todas essas mãos, que haja a unção da multiplicação, devolva cem vezes mais. E eu abençoo e declaro que essas mãos, a partir de hoje e de agora, estejam abençoadas. Receba a unção e a benção nas suas mãos, em nome de Jesus. Proteja os bens. As suas bênçãos venham a ser multiplicadas. Eu abençoo a todas as sementes da prosperidade, consagro os dízimos e as ofertas. E abençoo a todos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.